Essa é a notícia urgente, vem cá, vem cá, vem cá, vamos trazer história, informação de momento, pode colocar aqui no GC pra mim, essa letrinha aqui embaixo, urgente, troca de tiros, deixa duas pessoas mortas, no bairro Alto, aqui em Curitiba, o Rafael Augustos está no local, tem a informação pra gente, o que é que já sabemos, Rafael, bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, Riva, bom dia pra você, bom dia a todos, isso aconteceu nas primeiras horas do dia de hoje, inclusive isso foi nesse sobrado, nesse conjunto residencial, né, em um desses sobrados que está aqui, dois homens, acaba de ser confirmado pela polícia militar, dois homens foram alvejados e aí acabaram mortos, os vizinhos ouviram uma troca de tiros, né, a suspeita é de que tenha tido essa troca de tiros e depois esses dois homens aí morreram. A informação que a gente tem é que a polícia militar, ela estava fazendo uma operação aqui na região do bairro Alto e aí teve essa solicitação e eles vieram, inclusive a gente vê, né, os policiais militares lá naquele sobrado do fundo ali, olhando, averiguando, né, vendo todas as informações, até mesmo as pistas, o que teria acontecido. A princípio, seriam dois homens que teriam sido mortos em uma troca de tiros aqui no bairro Alto, nesse conjunto habitacional, aqui na rua Napoleão Bonaparte. A polícia foi acionada por volta de 5 horas da manhã e a gente vê agora vários policiais aí olhando, né, o local, vendo o que que teria acontecido. Mas, a princípio, dois homens aí acabaram mortos em uma troca de tiros. Por enquanto, a polícia ainda não tem suspeitos e até mesmo aí a gente aguarda alguma informação, alguma confirmação deles do que teria acontecido. A única confirmação que a gente tem até o momento é que dois homens foram mortos no início da manhã de hoje aqui nesse conjunto habitacional, em um desses sobrados que fica aqui no bairro Alto, em Curitiba. Arriba, qualquer confirmação, a gente volta aqui ao vivo, trazendo todas as informações. Dois homens, a princípio, então, foram mortos aqui no bairro Alto, em Curitiba. Bom, a gente está averiguando essa informação. Há uma troca de tiros, região do bairro Alto, aqui em Curitiba, né, extremo da Zona Norte, aqui da nossa capital. Bairro bastante conhecido por aqui, de adensamento populacional, quer dizer, o número de pessoas que moram nesse local extremamente grande. É um bairro residencial. A gente consegue perceber lá, pelo posicionamento dos policiais, que essa bagunça toda acontece nesse último sobrado desse condomínio, como você vê nas imagens ali. E a gente precisa entender o que aconteceu. O Rafael Augustos vai permanecer por lá. Urgente aqui em Curitiba, hein? Nós temos a prioridade com essa troca de tiros aqui de manhã. Notícia ao vivo. O Rafael Augustos está lá, está ouvindo o que aconteceu. Rafa, a prioridade é sua. Uma grande quantidade de dinheiro, né? Parte desse dinheiro, inclusive, estava com mancha de tinta, né? Provavelmente oriundos aí do... Está ouvindo nesse momento o tenente da Polícia Militar falando sobre a operação aqui logo cedo, que acabou dois homens presos. Vamos ouvir. Dois homens mortos, perdão. Vamos ouvir. ...localizar indivíduos aí que estariam realizando o roubo a caixa eletrônico e carros fortes, né? Porém, esses indivíduos aí já estavam mudando ali a forma de trabalho deles, agora mexendo também com o tráfico de drogas. Só reforçando aí, eles tinham relação com a Operação Babilônia e também a ostentação relacionadas à trafigata? Exatamente. A Operação Ostentação, ela foi uma operação deflagrada no ano passado e, em continuidade a ela, foi lançada a Operação Babilônia na data de hoje, com essa... em sete municípios do estado do Paraná e aqui no local, esses dois indivíduos que acabaram confrontando a equipe da polícia. O que vocês conseguiram encontrar no apartamento? Não, graças a Deus as equipes conseguiram fazer a entrada na casa ali, no momento que os indivíduos perceberam a entrada da polícia, eles entraram num quarto, pegaram duas pistolas ali, mas infelizmente, graças a Deus, nenhum policial acabou ferido aí. Tenente, explica pra gente a relação desse indivíduo do Tato, conhecido como Tato, um homem com uma extensa ficha criminal, aí já, cheio de crimes nas costas, com a trafigata que foi presa lá em 2021. É, esses dados aí eu vou me absterir e conversar agora, vou esperar o boletim ser confeccionado, posso conversar com vocês na central de flagrantes, né, em sequência. Pode ser? O que foi apreendido aqui nesse sobrado? São quase 15 mil reais em dinheiro de espécie, como eu disse, parte desse dinheiro com manchas de tinta aí, dando a entender que ele teria sido roubado de caixa eletrônico. Duas armas de fogo ali, droga não foi encontrada no local, basicamente isso aí, além de vários celulares aí de alto valor comercial e objetos aí também. A operação Babilônia, ela tem mais, assim, o foco no tráfico de drogas e vocês descobriram essa coisa dos caixas eletrônicos depois, ou já era foco da operação a questão dos caixas eletrônicos? Na verdade, a operação ostentação, ela era justamente a prisão desses indivíduos envolvidos com o estouro de caixa eletrônico e roubo a banco. E, relacionado a isso, foi localizado aí esses indivíduos que estariam fazendo a traficância. A operação, ela continua? Tem alguns outros suspeitos? Temos. A operação, ela está ocorrendo em sete municípios do estado do Paraná, né? Até o momento aí, esses mandados de busca e apreensão já localizaram uma grande quantidade de dinheiro, só nessa residência aqui, mais de 15 mil reais. Na sequência, a gente vai estar repassando aí todos os dados, os resultados obtidos na operação. Obrigado pelas informações. A gente acaba de ouvir aí o Tenente Classen sobre essa operação da Polícia Militar, que acabou aí dois homens mortos aqui no bairro Alto, em Curitiba. Como ele disse, né? 15 mil reais foram encontrados aqui nessa residência e a operação segue por outras cidades aqui do Paraná. Quando a gente tiver mais informação, a gente volta aqui com todas essas informações adicionais. Vamos lá, então. Vamos lá. Põe a imagem da trafigata aí no ar. Pode deixar a imagem dela. O Rafael vai contando pra gente precisar. Essa história começa novembro de 2021, bairro Juvevê, em Curitiba. Chegam pra fazer o acerto de contas na festa do filho da trafigata com o marido, o Ricardo Marundi. Depois se descobre que os dois tinham uma dominação no tráfico de drogas em pinhais na região metropolitana de Curitiba e que estavam tentando tomar mais pontos de pessoas que estavam na cadeia. Aí o pau comeu. Aí a bala ferve. Não tem essa. A partir disso, se descobre que eles tinham uma loja em pinhais na região metropolitana, ali seria a lavagem de dinheiro, depois a trafigata, eu não lembro o nome dela de cabeça, vou lembrar de trafigata sempre, né? Ela é presa, sai da cadeia, a Camila, né? São duas tentativas de atentado contra ela, lembra disso? Atiraram até num amigo que tava com ela numa das casas que ela tava escondida, eu falei, se querem que ela fale, dê proteção à testemunha pra ela. Porque senão o bicho vai pegar. Dêem outra vida pra ela, se querem que ela fale, que ela abra o bico e diga tudo que sabe. Num começo ela disse que queria falar, num outro momento ela disse que já não tinha envolvimento nenhum e agora vem mais uma operação. E se descobre que esses dois mortos seriam os traficantes que forneciam drogas pra que a trafigata e o Ricardo Marundi pudessem vender. A Camila e o Ricardo Marundi. Eles não querem que chamem ela de trafigata. Você lembra dessa maluquice? Olha essa história. De novembro de 2021 pra cá, quase um ano. Olha o tanto de coisa que já aconteceu em meio a isso. Quanto mais você entra nessa história, mais rato sai desse esgoto. Já reparou? Uma época eu falei aqui ainda, eu falei, olha, ou ela pede a proteção à testemunha e fala o que ela sabe e muda de vida e é levada pra um lugar, mudada até a identidade dela, ou vão atrás até o final. Estão indo? Estão indo. Bandidos que eram explosão de banco, aquele monte de coisa que viraram traficantes agora. Claro que isso aí vai repercutir muito, hein? Claro que isso aí vai repercutir muito. Durante todo o dia nós vamos trazer todos os detalhes pra você. O Rafael pode voltar a qualquer momento. Agora sim, o Rafael Augusto que está em um local onde dois suspeitos de tráfico foram mortos. Existe a suspeita da ligação deles com a trafigata, com a Camila Marudim, que é essa jovem que lá, desde novembro de 2021, está num rolo danado, sofrendo atentados. O marido já foi morto, ela já foi presa, já saiu da cadeia e agora tem essa troca de tiros aí nessa operação, dois bandidos mortos. Rafa, o que é que a gente já tem de certo, de concreto nessa história? Tudo foi filmado, inclusive, não é? Foi sim, Riva. Inclusive, essa operação denominada pela Polícia Militar de Babilônia, no início de toda essa operação, ela acontece não só aqui em Curitiba, mas também em outros 13 municípios. Inclusive, a gente tem imagens. Os policiais descobriram, inclusive, 15 mil reais nessa residência que estava escondida aqui em Curitiba. Inclusive, o major da Polícia Militar disse que parte desse dinheiro estava com manchas. Isso quer dizer que esse dinheiro era proveniente de assaltos a caixas eletrônicos. Além de 15 mil reais durante essa operação, foram apreendidas também pistolas. Inclusive, duas dessas pistolas foram utilizadas em confronto contra os policiais aqui no bairro Alto, em Curitiba, que acabou aí duas pessoas envolvidas nesse confronto, dois bandidos, segundo a Polícia Militar, mortos. E segundo a Polícia Militar, sim, realmente, eles tinham relação com a trafigata. Camila Marolin, inclusive, eles seriam os principais fornecedores de drogas da trafigata e acabaram morrendo nesse confronto hoje pela manhã aqui em Curitiba. A gente lembra, né, que estão sendo cumpridos não só aqui em Curitiba, mas também em todo o Estado, mandados de busca e apreensão na cidade de Colombo, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Campo Largo, Araucária, Piraquara, Quitandinha e Cascavel. Todos, segundo a Polícia, todas essas cidades, todos esses mandados de busca e apreensão têm envolvimento com essa operação aí, Babilônia, que tem relação com a trafigata. Nesse momento, a polícia está lá dentro fazendo perícias no local e, inclusive, aí já saíram os dois corpos dos homens mortos. Ainda não foi confirmada a identidade desses dois homens que foram mortos aqui. A polícia confirmou que naquele sobrado, a gente vê os policiais lá na frente, lá do canto, só aqui nessa residência foram encontrados 15 mil reais em espécie. E aí, inclusive, esse dinheiro estava aí manchado, que provavelmente teria envolvimento ao assalto a caixas eletrônicos. E essa quadrilha, ela é suspeita, né, não só de roubos a caixas eletrônicos, mas também com o tráfico de drogas, já que, segundo confirmação do major da Polícia Militar, eles seriam os principais, esses dois homens que foram mortos aqui nessa residência no bairro Alto, em Curitiba, eles seriam os principais fornecedores de drogas da Trafigata. Nesse momento, a polícia está lá no local, Riva, qualquer confirmação, a gente volta aqui na programação. A gente volta a falar com você, então, viu, Rafa? Fala o tanto de dinheiro na chaminé da casa, ali da lareira. Ah, meu Deus! Imagina se alguém joga ali, acende-se. Ah, vamos acender a lareira hoje, está frio. 15 mil jogado fora, é isso, gente? O que os bandidos têm feito hoje em dia? Você não vê mais os bandidos colocados nas periferias das cidades, no meio dos bairros mais pobres. Lá eles dominam, fazem o dinheiro. Eles vão para bairros onde eles podem se esconder. Vão para um condomínio que tem família, simulam ter família, se escondem. Para quê? Para evitar que a polícia vá até esses lugares. Por que, vamos ser honestos, é triste, mas é. Uma abordagem na favela é de um jeito, uma abordagem dentro de um condomínio é de outra. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que é a mesma coisa, porque não é. Não é. Os bandidos sabem disso e tentam se esconder nesses lugares. Compram casas, alugam casas, tentam lavar dinheiro. Mas esse é o bom trabalho da polícia. Da polícia do Paraná, que não se intimida. Uma coisa que eu gosto da polícia do Paraná, como diria o bom gaúcho, é que ela não se mixa para bandido. Tem que ir para cima, vai para cima. Porque técnica, preparação e infraestrutura tem. Pode não ter efetivo, que é histórico. Mas técnica, preparação e equipamento tem. E aí dá o resultado. O resultado é esse. É droga, é arma, é bandido sem tirar de circulação.